não é aí a história melhor perder um minuto na vida do que perder a vida em um minuto minha mãe agora tá poética eu não sei nem como é que tá a câmera, acho que a gente tá aqui não pode entrar aqui não, é lá pra frente fora aí querido, eu tô aqui, calma aí, eu não quero morrer não, eu tô velho, eu tô jovem quer dizer não é não mãe? não mãe, de boa coisa aí começa os vídeos aí que eu esqueci de começar como assim, oi gente inscreva-se no canal do Juan Ferreira vamos fazer um tutorial de maquiagem com a minha mamãe que ela vai abrir um canal de make-up, fica belíssima, como é a primeira dica aí? não sei é o primeiro vídeo que ela vai fazer no canal dela vou ficar nem alegre perto da gente olha assim fica com a cara não sei se vocês vão comprar a chinela como é que o cara acha? R$59,90 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 é muito massa velho, mas o problema é que é muito caro o sangue de Jesus tem poder, tem poder eu acho que esse não estou perdido, eu não sei se eu tô falando muito bom é muito difícil mas vamos lá procurar isso R$59,90 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 é impossível você ir no shopping não passar nas americanas é impossível Gente, vocês sabem onde está o Juan? o Juan se inscreva no canal do Juan clicando no botão inscrever se vermelha aqui embaixo deixa o like é noi não papai noel ruim né mas que eu imito meu deus Oi Educaio, se eu atirar, não tem nada aqui, deixa eu ver, eu vim pra zoar, eu saí de casa pra zoar, Morf, onde está você Lucas Neto? Ah gente, eu esqueci, tenho que comprar minha fralda, né Spoof, Spoof, eu não tenho que comprar minha fralda, Spoof, eu tenho que comprar Spoof, minha fralda, Spoof, Bora, bora, estão chamando a gente ali, pra gente ir, querer me jogar numa pilha de brinquedo que tem ali, mas aqui ó, mas eu não consigo, valeu! Cheirinho bom, cheirinho de chinela nova, que é isso que eu não tenho, que é uma operação pequena daquelas que foram feitas. Abre a Florega. Abre a Florega está disponível para você. Abre a Florega está preparada, precisar saber comer com運am o refleta 5XXX do aruatão novo. O shopping está muito lotado, mano. Quando a gente sair daqui eu vou precisar gravar mais algumas coisas para vocês. Está muito lotado hoje. Bora, bora-se embora, bora-se embora. Aê, Elan. Bora-se embora, bora-se embora. A minha vinha, cadê a minha vinha? Será que eu vou? Ninguém pensou? O que é? Ok, é a wrap, back to my pulse flat. We keep it real, no false rap. I got four cars and they all black. Got four bras and they all that. We call that ballin'. Doin' this is my callin'. Flow is so appalling. My phone off and she callin'. I'm like, yeah. What it do? Penthouse, man. E se você gostou deste rolê que eu dei aí no shopping, né? Clica no botão do like, que é esse botão aqui chamado like, né? Então, se você gostou deste rolê que eu dei aí no shopping, né? Que foi mais um... só um rolê mesmo. Porque a minha avó foi comprar uma chinela, foi comprar uma havaiana e eu fiquei assim... Por que não gravar? Aí eu fui gravar lá, só que eu fui com a intenção de zoar. Fica aqui que ficou legal. Só que eu fui com a intenção de zoar, né? Porque zoar é bom e eu gosto, né? Então, se você gostou deste vídeo, é um vídeo rapidinho assim, não sei se ficou grande, se ficou pequeno. Já deixa o like no botão assim aqui embaixo. Clica neste botão vermelho bem aqui, ó. Inscrever-se, só que não clica no vídeo, porque senão você vai pausar o vídeo. É esse botão. É um botão igual a esse aqui, só que você vai ter que fazer a mesma coisa. Só aqui embaixo. Sai da tela cheia. Você já sabe, né? Então, valeu. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.